E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo de continuação do último vídeo que eu tinha feito de como ganhar uma faca dentro do CSGO totalmente de graça E mano, basicamente o primeiro passo pra você tá ganhando uma faca é você assistir o último vídeo, né? Mas assiste esse vídeo aqui que é continuação, mas não tem nada a ver com outro, mas continua, depois você vê o outro vídeo lá, beleza? Lembrando rapaziada, basicamente é o seguinte, mano, o primeiro passo pra você ter uma chance de conseguir uma faca é acompanhar esse canal Como assim acompanhar esse canal? Se inscrever, tá ligado? Para o vídeo um pouquinho aí, se inscreve no canal, deixa um likezão pra nós aí Porque mano, brevemente a gente pode estar fazendo o sorteio dessa faca aqui pra vocês que a gente conseguiu nesse site Usando esses mesmos métodos que eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Então pra gente começar rapaziada, deixa um likezão, se inscreva no canal Ó, eu vou tentar fazer isso mais uma vez pra vocês galera, se caso esse vídeo bater 400 likes em 24 horas Eu vou estar assistindo essa AK-47 aqui pra vocês, Start Track Piloto Neon, beleza rapaziada? Então comenta aí aqui abaixo no vídeo o número de 1 a 400 e comentando também se... Por que que você merece ganhar essa skin, beleza rapaziada? Comenta aí pra gente saber e acompanha esse vídeo até o final, beleza? Não faz muito tempo rapaziada que eu lancei um vídeo aqui no canal ensinando como conseguir uma faca totalmente de graça dentro desse gol, beleza? Bom mano, você... Primeiro, pra começar, vamos entender o meu lado Nesse último vídeo que eu fiz, que tem umas uma semana atrás, eu não tinha faca nenhuma Não tinha quase nenhuma skin, entendeu? Eu tinha ripado minha faca, pra quem não viu também, tem um vídeo no canal Mostrando que eu ripei minha faca dentro do CSGO, lá do K-Drop, tá ligado rapaziada? E basicamente eu ripei lá no K-Drop E aí eu fiquei sem nada pra conseguir skin, pra conseguir faca Então eu fiquei mano, basicamente sem nenhuma skin top, nada não, tá ligado? E de lá pra cá galera, de uma semana, uma semana e meio, olha só as skins que eu já peguei Essa K-Piloto Neon que pode ser suas, essa faca Ursus, essa Karambit, essa K-Zmove pouco usada Essa M4 Famas, mano, a K... Como é que chama isso aqui mano? Nossa, esqueci, azul, é alguma coisa assim mano, esqueci o nome dessa cara, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, esqueci mesmo, meu namorado mesmo Deu um branco aí, comentei pra nós aí no chat aí, que eu esqueci velho E aí, pegamos essa Zmove, mano, pegamos muitas skins, coisas de mais ou menos 3, 4 mil reais só de skin E mano, usei muitas táticas aqui no canal, esse talvez pode ser o segundo episódio Mas pode ter mais alguns episódios, então por isso que eu falo, se inscreva no canal e deixa o like aí pra nós, beleza? E vamos lá pros métodos né rapaziada, vamos tentar ganhar aí e já volto O primeiro método que eu vou ensinar pra vocês, não é nada mais nada menos utilizando os sites mais comuns que eu utilizo hoje Que no caso é o CSGO Cases, que é... Aqui mano, você tem um saldo, certo? Esse saldo você pode utilizar pra abrir caixa, como que você consegue esse saldo? Você clica no maizinho aqui, você vem em reference code ou promo code, tá? Utiliza o cupom NXCSGO, tudo maiúsculo, tá? Não sei se é em promo code ou se é reference code Você vai ganhar, mano, acho que é 50 centavos ou 50 centavos em dólar, tá? E uma caixa grátis pra você abrir Lembrando rapaziada, tem um inscrito meu que ganhou uma faca, mas depois de muitos anos fazendo o que? Farmando em sites de caixas grátis Como assim sites de caixas grátis, mano? Eu vou fazer um vídeo brevemente no canal, mostrando pra vocês alguns tópicos, sites que dão skins totalmente de graça Que dão caixas totalmente de graça, tá ligado rapaziada? Por dia dentro desses sites, entendeu? E esse site aqui que eu tô usando, o CSGO Cases, ele é um desses sites, mano O que que você faz, mano? Você vem aqui todo dia no site e abre uma caixa Vai abrindo, 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 vai abrindo Depois, você clica em uma caixa de faca e dá ali Você tá com uma faca, tá ligado, mano? Vai demorar? Sim, vai demorar Esse é um dos passos pra você conseguir a faca Agora o segundo fato, rapaziada, que eu quero até mostrar pra vocês Eu tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês mesmo Tô nem vendo, mano Vai na aba partner, tá? Que é uma aba que tipo assim, que quase todos os sites tem, tá, mano? Quase todos os sites tem E aqui vocês podem ver, e o Refer Link E o que que é basicamente isso, galera? É o link de afiliado Você pode criar um link de afiliado seu, tá? Reference Code Você cria o seu próprio código E esse seu próprio código, mano Você vai indicar para seus amigos do CSGO Que jogam CSGO pra utilizarem seus códigos dentro do site E tá ganhando skins E automaticamente, quando eles depositar Quando eles fazerem qualquer coisa Você vai ganhar um bônus por isso, beleza? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês No caso do CSGO Polygon, rapaziada O CSGO Polygon funciona da seguinte forma, galera Ó, vocês podem ver que, mano Todo dia eu saco lá Skins E eu já tô com 25 dólares aqui Mais 2 dólares aqui Então, 27 dólares Isso é porque é o dia de hoje, tá, rapaziada? Todo dia eu tiro umas skinsinhas lá Ó, o que você vai fazer, galera? CSGOPolygon.com Vou deixar o cupom aqui pra vocês na descrição Logo lá no seu Steam Você vem em Refer Link Código E coloca o cupom DNXCSGO aqui também Ativa o promo-code Você vai ganhar um dólar, mano Com esses um dólar Você já pode começar brincando aqui no site Esse site não precisa depositar Esse site não precisa fazer nada Você só utilizando o código Você já vai estar ganhando um dólar E você vai fazer a mesma coisa Que o CSGOCASE Você vai criar seu código Você vai clicar aqui nos dois pontinhos Afiliado Você vai criar seu código E vai divulgar seu código Para o máximo de pessoas A cada pessoa que utilizar o seu código Você vai ganhar mil coins, tá? Então, rapaziada Não deixa de vir cá no site, não Utilizar o cupom DNXCSGO Que você vai ganhar um dólar totalmente de graça Então, dá uma corrida lá Para aproveitar esse bônus Que é ilimitado, beleza? Bom, rapaziada Então, vamos lá Então, para o fato principal Todo dia que você divulgar nesse site Todo dia que você farmar nesse site Você vai estar ganhando esses bônus, certo? E ganhando esses bônus, rapaziada Tem aqui o K-Drop também, tá? Tem o K-Drop Você pode vir aqui na Arcas Diárias, né? Você pode farmar em vários, vários, vários sites O que você precisa fazer aqui? Que você precisa literalmente trocar só o nome Tá ligado? O nome do jogador E também o avatar da Steam Alterou Você já pode abrir caixa, mano E ao abrindo caixa Todo dia que você abrir caixa Você vai estar ganhando um valorzinho interessante Por esse valor que você está ganhando Você vai multiplicando 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 E aí você vai até chegar a uma caixa de faca Beleza, rapaziada? Bom, rapaziada Mas traduzindo O que que acontece? Galera, vocês vão vir aqui, ó Nos melhores sites, mano Nos melhores sites Que é o CSGO Polygon Ó Você pode colocar aqui K-Knife Deixa eu ver se eu vou colocar K-Knife Vai aparecer, beleza K-Knife Preços mais baixos, mano Olha pra vocês verem, mano Os preços mais baixos das facas Chega a ser, ó 94 Se você for bom no assunto O que que acontece? Tem as facas de 70 dólares E o que que você vai fazer, galera? Você vai ter que divulgar o seu código Pra 70 pessoas Ah, Danny, como que eu faço isso, véi? Eu vou ter paciência de esperar? Mano, isso que eu vou falar pra vocês É muito importante, véi Quando vocês querem alguma coisa Vocês tem que batalhar, entendeu? Se vocês querem uma faca de 70 dólares Você vai ter que divulgar seu código Pra 70 pessoas Vai ser difícil, vai Mas quando der certo, mano Você vai conseguir um bom profite Você vai conseguir sua faca E vai ser batalha sua, entendeu, mano? Então, véi Vai atrás Divulga seu código Pelo menos que seus amigos Vão conhecer o CSGO Polygon Galera Que nem, mano Primeiramente, véi Lembra de vir aqui no site Utilizar o cupom DNXSGO, tá, mano? Se você... Ó, uma coisa que eu vou te dar o conselho, véi Você vai ter os pontos Quando você for divulgando Mano, não seja Doido não, tá ligado? Não vai querer apostar não, pai Você tá no foco da faca Foi que nem eu fiz, mano Eu tava no foco da faca Só que eu peguei 50 dólares Não faça como eu fiz Eu tava com 50 dólares De 50 dólares Eu transformei em 128 E peguei essa faca, tá? Uma faca muito top, mano Eu não peguei uma... 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 Tipo, Guts, não Eu peguei uma... Ursos, né, velho? Então, basicamente, é isso Entendeu, rapaziada? Vou mostrar só pra vocês Mais um site Que dá pra vocês fazer Da mesma forma Que é o CSGO Empire, mano Se você quiser depositar Num site de... De roleta Ou coisa do tipo, mano Um dos melhores sites Pra você depositar Em questão de crash Roleta Essas coisas É esse site aqui Do CSGO Empire, beleza? Lembra, mano Que quando você vem cá No site Você vai ter Uma roleta grátis Como assim uma roleta grátis? Uma caixa pra você abrir Como assim uma caixa Pra você abrir? Aqui não tá aparecendo pra mim Mas você vai ter a caixa Você vai utilizar o cupom DNXCSGO, tá? DNXCSGO Tudo maiúsculo E pronto, mano Você abre a caixa Você pode ganhar uma Dragon Lory Já pensou que você ganha uma Dragon Lory? Você não precisa de faca Você já lança duas, três, quatro, cinco Faca no bolso, entendeu? Então, mano Segue a calda do DNU Utilize os cupons Nos sites aí Espero que isso te ajude A gente conseguiu pegar lá, né, mano? Uma faquinha Pai Eu falei pra vocês, ó Tem quanto tempo que eu já postei o vídeo? Deixa eu ver aqui Deixa eu avaliar aqui Tem pra nós Quanto tempo? Quanto tempo? Há duas semanas atrás E de duas semanas atrás Não tinha nada no inventário Rapaziada Hoje eu já tô com quase Duas Tô com duas facas Skins a rodo Entendeu, mano? Então, véi Tudo é batalha Do mesmo jeito que eu tô ensinando pra vocês Do jeito que eu fiz aqui É assim que você tem que ter feito Entendeu, galera? Então deixa o likezão pra nós Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Eu, o Tires Ficando por aqui Um grande abraço pra todos vocês Valeu Falou E fui Ficando por aqui Ficando por aqui